Leandro Vilela, do MDB, foi eleito prefeito de Aparecida com mais de 132 mil votos, ou 63,60% dos votos válidos. Ele derrotou o candidato adversário do PL, professor Alcides, que ficou com 75 mil votos, ou 36,40% do total apurado. A confirmação da vitória aconteceu pouco mais de uma hora depois do encerramento da votação. A comemoração de eleitores e apoiadores se concentrou no comitê político do candidato eleito em Aparecida. Eleitores e apoiadores de Leandro Vilela acompanharam a apuração dos votos aqui no comitê eleitoral em Aparecida de Goiânia. Neste momento eles aguardam a chegada do prefeito eleito de Aparecida e a comemoração segue firme, apesar da chuva intensa que começou a cair aqui bem no comecinho da noite. Leandro Vilela falou pela primeira vez com a imprensa ainda no Palácio das Esmeraldas. Foi vitória da verdade, mas eu quero primeiramente agradecer a Deus que nos concedeu essa oportunidade, agradecer a todos os aparecidenses que confiaram no nosso projeto. Por volta das 8 horas da noite, Vilela chegou para a comemoração com os apoiadores na companhia do vice-prefeito eleito João Campos, do vice-governador Daniel Vilela e do ex-prefeito de Aparecida Gustavo Mendanho. E nós vamos juntos fazermos um governo honrado, digno, traduzindo em qualidade de vida, dignidade para todos os aparecidenses, de forma que a Aparecida terá sob a nossa gestão um grande time, homens e mulheres honrados e digno. Vilela falou ainda dos planos para administrar a segunda maior cidade do estado. Agora a primeira ação é nós podemos montar uma equipe de transição para que nós possamos já começar a preparar o nosso governo a partir de 1º de janeiro de 2025. Nós vamos começar a pensar já que nós possamos ter essa transição de forma respeitosa, madura, pensando grande, pensando alto e que nós possamos começar dia 1º de janeiro a fazer as entregas que a população Aparecida espera de todos nós. Leandro Vilela tem 48 anos e é pecuarista. Ele já foi vereador em Jatai e deputado federal. O candidato derrotado, o professor Alcides, acompanhou a apuração em casa. E em seguida, ele deu entrevista no escritório político. Infelizmente, não foi dessa vez, né? E eu continuo como deputado federal, vou continuar trabalhando por vocês, pelo estado e por nossa cidade Aparecida. Cobrem do prefeito eleito tudo aquilo que ele prometeu e vamos dar um tempo para que ele possa cumprir aquilo que ele se diz, se propõe a fazer. Muito obrigado de coração mesmo a todos vocês. Obrigado por assistir.